Trio Pancadão Evolution apresenta mais uma produção New Music CD. Clique do Vale, gravando tudo. 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 Esqueça tudo de mim O som da sua vela Se você vai Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, 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 sua Sua, 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 sua Viola Rodrigo Clique do Vale, gravando tudo Toda honra e toda glória Ao Pai Maior O homem chegou e resolveu Com a pavela É o caso 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 Alegria se ganha melhor que vir Com muito amor No coração Pra fazer o seu Com beleza É preciso amor Coitada grandeza é preciso amor Coitada firmeza O canário está na casa, Paulo Afonso Parabatá Leva o trem Eu sou o canário Eu sou o canário Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Quebra, 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 quebra Eu sou o canário, canário Quebra, quebra, quebra Mas é melhor ser alegre do que triste Faz o coração pro canário, hein? No coração, 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 coração Pra fazer não ser, é com firmeza, é preciso amor Coita, grandeza, é preciso amor Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, hein? Sai do chão, vá, vá Quebra, quebra Dali, 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 dali Dali, dali, dali Edici vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço do canário Se ficar parado, tá bom? Quebra, 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 quebra E o corpo vale O corpo vale Vou quebrar, papai Vou chamar, papai Obrigado pelo carinho, viu, gente? Boa noite com Jesus Boa noite com Jesus Boa noite com Jesus Quebra, papai Quebra, mamãe Quebra, papai Eu tô em Paulo Afonso, tá ligado? Quebra, papai Mamãe Papai, mamãe Quebra, papai 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 Muito Brasil Muito Brasil Quebra, papai 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 Olha a dívida, safada, não fica pra nada Já é madruga, tá saindo pra quê? Eu vou barrer Faz o coração pro canário aí Eu vou barrer Eu vou barrer Eu vou barrer Eu vou barrer Quebra, 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 quebra Eu vou barrer Viola Eu vou barrer Boa noite com Jesus, fala poço Eu sou canário Só quem tá feliz, tira o pé, sai do chão, faz papapá Quem é o canário dá um grito aí Clique do Vale, gravando tudo Cara, que delícia Eu tô muito feliz De estar de volta ao Paulo Afonso A gente tem uma história muito bonita Beijo Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Faz o coração pro canaro Vai se mexer com o canaro Sai do chão, Paulo Afonso Luiz Pagodão Eu te sinto do mundo Ô, Paulo Afonso Ô, Copa Fela Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Quebra, 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 quebra Olha só, que maloqueiro É só pro mundo inteiro É só de malocuro É só pro mundo inteiro É só pro mundo inteiro Oi, é só de maloqueiro É só pro mundo inteiro Vem com o maluco, vem com o maluco, vem com o maluco, vem com o maluco É só pro mundo inteiro É só pro mundo inteiro Ô, de Keké, me deixa a vontade Vem com o maluco, 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 vem com o Vem do balanço do ganado Vai do chão O balanço assim Quebra, quebra, quebra O balanço assim, gol de claquem Vem do balanço, vem do balanço, vem do balanço no canário Vem do balanço, vem do balanço no canário Vem do balanço, vem do balanço, vem do balanço Vai, 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 vem do balanço Quem tá feliz joga a mão pra cima Vou pra frente e vem, vem Agora, vai pra trás, pra trás que agora eu vou também Vou pra frente e vem, vem Vou pra frente e vem, vem Agora, vai pra trás, pra trás que agora eu vou também Vá, 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 vá Venha, venha, agora venha, venha Todo mundo venha, venha É o canário Quem gosta do canário dá um grito aí Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus E é assim, é assim, é assim Eu quero ver o anabião E é gabiã Noiva, noiva Beijo gente, beijo galera Faz o coração, abre o canário aí Sai do chão Quebra a paula, fuso Quebra a copa dela Vem do maleste, vem do maleste É o canário Vem do maleste, vem do maleste É o canário E hoje eu acordei cedo Mas eu te encontrei Onde você estava, amor Amanhã Quero te ver mais cedo É pra te dar o beijo Só quem tá feliz Sai, 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 sai Tapanaca é pra ver Tapanaca é a cadeira Tapanaca é a cadeira Na casa de Gabriela Olha a tapanaca é a cadeira Na casa de Gabriela Tapanaca é a cadeira Na casa de Gabriela Obrigado meu Deus Toda honra e toda glória Amanhã quero te ver mais cedo Pra te dar o meu chamego E todo o meu amor Tava, tava, vá, 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 vá Luís Pagodão, Fundo Net Muito prazer, me chamo ligo, canário Vem do balanço, vem do balanço, vem do balanço Vai pô, vai pô, vai pô Ô gente, faz o coração pro canário aí Boa noite com Jesus Quero agradecer os sorrisos, os olhares A energia, a recepção, a atenção Obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Sou muito grato pelo amor de vocês Tá bom? Faz o coração pro canário Pala Afonso Boa noite com Jesus Sem Jesus, tem quem Obrigado pelos olhares Obrigado pelos sorrisos Obrigado pelo carinho, pela recepção, a atenção, a energia Um beijo nas crianças Um beijo nas coroas que foi na velha que faz comida boa Um salve nos homens Máximo respeito às mulheres Máximo respeito, Pala Afonso Mas a filhão da me chamou pra badia Luiz Pagodão, ponto net Sai do chão Vem no balanço Mas a filhão da me chamou pra badia Desactive, Pala Afonso Mas a filhão da me chamou pra badia E aí? Escuta me chamou pra badia ules A enganude Da da deаются Dalam I choose to got to check out o feelin' that check out o I choose to get to check out o A achoكل em que chamou pra badia I choose to get to check out o стол Mas eu não sei o que vai dar E o panário vai gostar Mas é você que vai viver O que é que eu vou fazer Se é pra descer até o céu Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vai no chão, vai no chão Vá, 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 vá Vai, 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 vai 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 Vai ser você o que vai dar O que vai dar O panário vai gostar E é você que vai dizer Vai dizer O que é que eu vou fazer Se é pra descer até o céu Bota a mão na cabeça Devagarinho, vai Vai no chão Chão, 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 chão E ouve esse hambúrguer Parece até de amestruz Eu vou pedir para Jesus Para fazer a operação Oi, 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 oi Que eu venho em seu hambúrguer Até parece bola de chiquete Melhor que bola de chiquete Eu quero ver, é do jeito do canário Vá, 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 vá Cote, 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 cote Eu vou de carro, vou de carro, vou de carro Vamos com Jesus, gente Faz o coração pro canário Olha, menina Quebra, menina Quebra, menina Eu vou de carro, menina Quebra, menina A cabeça e na cintura A cabeça e na cintura Quem é o canário Dá um grito, aí A cabeça e na cintura A cabeça e na cintura Eu disse Peca, menina A cabeça e na cintura A cabeça e na cintura Toda honra e toda glória é o pai maior, vai, vai, fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, vai, 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 vai Eu sou Canarilhado! Trio Pancadão Evolution Outro enxergando, chegando Cabra, 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 cabra Simbora bem chegando Machu, machu, machu Um beijo nas crianças Um beijo nas coroas Pamela velha que faz comida boa Um salve nos homens Máximo respeito às mulheres Não merecia tanto Obrigado pelo carinho, Paulo Afonso Mas se mexer com o caralho Tira o pé Vai no chão É todo mundo Eu vou caminhar Eu vou caminhar Joga a mão, sai do chão Joga a mão, sai do chão São Luiz, pagodão.net Olha só que maloqueiro É só pro ponto inteiro Ele chama o Igor, caralho Vem no balanço 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 Eu só quero barulho, faz barulho aí, faz barulho aí É o canário, tá ligado? Gente, que delícia Que delícia voltar pra vocês Tô muito feliz, de verdade Muito emocionado Eu acho que a gente tem uma história muito bonita Que quem não sabe, vai ficar sabendo agora O canário toca em Paulo Afonso, no Copa Vela E na região aqui Desde o tempo da bronca, 20 anos atrás Quando o canário ainda era um jovem Lutando pro socorro E brigando contra o sistema Hoje o canário continua Brigando, mas não, mas Pedindo respeito Porque a gente hoje Também tem família, tem filho Hoje eu tenho uma vida que Abaixo de Deus foi vocês que me deram Quando me nomearam o príncipe do gueto, Igor Canário Obrigado E hoje, 20 anos depois Está aqui um homem de quase 40 anos Maduro, pai de dois filhos E muito feliz de estar de volta pra vocês Que Deus abençoe cada olhar Cada sorriso Faz o coração pro canário aí Vamos fazer um carnaval aqui? Quem tá com suas câmeras aí, prepara Porque esse momento vai ser Volta pra virar, 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 virar Volta pra virar, 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 virar Jogue a mão pra cima Jogue a mão pra cima Jogue a mão pra cima Eu quero ouvir Jogue a mão pra cima Jogue a mão pra cima Jogue a mão pra cima Eu sou canariano New Music CD Eu sou, eu sou canariano Vai, 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 vai LuizPagodão.net O príncipe do gueto Pra cá, pra cá, pra cá Segura aí, segura aí Boa noite com Jesus, camarote Faz o coração pro canário aí Obrigado pelo carinho, gente Obrigado pelo carinho Deus abençoe, tá? Eu vou cortar de um até três Eu quero que todo mundo pule bem alto O mais alto que puder, valeu? Valeu? Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Bate, quatro Um, dois, dois, dois Bateu pra virar Tira o pé 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 Lá do palanço, do palanço Lá do céu, o caralho Lá do palanço, do palanço 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 Bota pra cima, palanço Pra virar quebradeira Bota pra virar de novo Quem gosta do canário dá um grito aí Sai do chão Bota pra virar Do pé, do pé, do pé Do pé Bota pra virar Bota pra virar Volta pra virar Bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Quebra, 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 quebra Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Então sobe fogo Eu vou botar pra virar, eu vou botar pra virar de novo Canta aí, canta aí, bala força Trio, pancadão, e vou um show É o balanço, é o balanço, é o balanço, é o balanço Obrigado, obrigado, obrigado O balanço, o balanço, o balanço Já, de trás, o igre no povo, o balanço que é a favela dessa E o que não quer tomar seu corpo Já, de trás, o igre no tempo, o balanço que é a favela dessa E o que não quer tomar seu corpo Talvez 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 13, 15, 15, 16, 16, 16,ün Finanzas Vão botar pra virar de novo É o balanço, é o balanço que vem da rua, deixa o grupo Vou botar pra virar, eu vou botar pra virar O canal! É o palanço! O canal! Vamos! O canal! Vota pra virar! Vota pra virar! Oi gente! Vota pra virar! Vota pra virar! Que a pra galera amassar! Vota pra virar! Vem! Vem! Vota pra virar! Vota pra virar! Vai, Pã! Sai! Vamos! Faz o coração pro canal! Luiz Pagodão.net Vota pra virar! 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 A voz do canário vai sempre falar do Gato! Vota pra virar! Clique do Vale! Gravando tudo! Boa noite com Jesus a todos! Oica amarote! Joga a mãozinha em cima de todo mundo Balança pro lado e pro outro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Mas eu não sou de paixão Trio Pancadão Evolution Mas eu não sou de paixão É o Miro FM Se vierte Se vierte Se vierte Se vierte Energia positiva, pausa, força, força, força Joga a mãozinha, joga a mãozinha Se ficar pareto, tá morto Um, dois, dois Do jeito Se liga em parceiro Vã se treme Vai Tira o pé Vai Tira o pé Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, chebra Dali que, dali que, dali, 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 dali Meio do balanço, meio do balanço, meio do balanço Parceiro, eu sou de baixar Eu sou de baixar, atravessando a ninguém Toda honra e toda glória É o palco, é o palco Eu sou de baixar, atravessando a ninguém Se me atende, eu sou de baixar Se me atende, se me atende Muito prazer, eu sou o cara, eu sou o cara Parceiro, parceiro, parceiro Só tem que aprender, filho, Pedro, pai do tal Vai dar peixe, é um canário Vai, vai, vai LuizPagodão.net Vem balanço, vem, 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 vem Mas eu não sou de baixar, atravessando a ninguém Eu não sou de baixar, atravessando a ninguém Eu não sou de baixar, atravessando a ninguém Obrigado pelo carinho, gente Obrigado pelo carinho, obrigado, obrigado, obrigado Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão É o super vindo Vira! Sai da frente que é um canário Sai da frente que é um canário Sai da frente que é um canário Tô um esquisito, me dormir Ensina a só prazo, o velho pra lá Chega um cirurgião Copa Fela O solo mais estourado do mundo Clique do Vale Gravando tudo Sai do chão Eu já falei Tá falado Do canal é o barril dobra Eu já falei Sai do chão Marril do bem Marril do bem Sai do chão Vai se mexer Vai se mexer Vai se mexer Tão dizendo que eu estou Reduzindo a mala atrás Quase o coração pro coração Sai do chão Sai do chão De frente 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 Quebra, quebra, quebra A forra pega Joga a mão, joga a mão Luiz Bagotão Do Mundo Net Eu tô em palafonso 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 Segura, segura Segura o trio um pouquinho Aí motor Oi gente Boa noite com Jesus faz o coração pro canário aí tava agradecendo do outro lado, vou ter que agradecer aqui toda hora obrigado pelo carinho pelos sorrisos, pelos olhares obrigado pela recepção muitos anos que o canário não vem aqui tô muito feliz em estar de volta pra vocês eu não mereço tanto tá não mereço tanto amor porque eu sou um rezo humano cidadão igual você a gente tem que idolatrar o pai maior o dono da porra toda se chama Jesus Cristo tá ligado mas eu fico muito feliz por cada olhar, por cada sorrido por essa lealdade, esse carinho, essa atenção sabe por quê? porque tem quase 20 anos que eu não venho aqui eu venho no tempo da bronca e o meu primeiro show na carreira solo Igor Canário foi aqui e hoje depois de todos esses anos eu tô voltando a Paulo Afonso maduro, pai de família com dois filhos e vitorioso todo mundo pensou que o sistema ia me engolir mas Deus engoliu todo mundo grato pelo carinho, tá? vocês querem que eu toque o que pra vocês aqui? você bota pra virar é o que é que vocês querem? galera do palco aí máximo respeito velho eu tava do outro lado lá Jonas esticado, né? máximo respeito como é que você tá, pai? bem demais, graças a Deus você tá bem? poxa, melhor agora com essa energia melhor agora também encontrando com você máximo respeito toda minha banda salve Jonas esticado toda galera aí obrigado por ter nos ajudado nessa coisa de horário a gente sempre fica pra aqui e ali tendo um probleminha acontece acontece eu acho que todos os artistas deveriam se comportar assim com humildade porque tá todo mundo no mesmo barco sem dúvida e é um ajudando o outro e ó a gente vai seguindo que Deus abençoe, tá? posso socar uma pra você então? pra galera aqui? bota, bota bota, sai por lá aqui é mesmo? todo mundo aqui só quero ver, hein? só quero ver e aí pai, galeguinho tamo junto, viu? bota pra virar bota pra virar joga a mão bota a mão joga a mão joga a mão bota na mão bota na mão joga, joga, joga joga, joga joga, joga bota pra virar bota pra virar bota pra virar bota pra virar e pra galera pausar bota a mão bota a mãozinha assim todo mundo gravando tudo a mãozinha assim a mãozinha assim isso baixou o primeiro baixa, baixa eu vou contar de um até três e a gente vai pular jogando a mão pra cima todo mundo geral mais alto que puder valeu? 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 se ficar parado tá morto, hein? um dois dois sai dois 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 três dois dois Bota pra virar de novo Bota pra virar de novo Sua rei do jovem Bota pra virar Tiro pé, tiro pé, tiro pé Vai, 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 vai Bota pra virar de novo Bota pra virar de novo Bota pra virar de novo A gente traz o índio pro povo O balanço na porta era o chaco O grupo que toma seu corpo Representa a voz do maluco Sai, sai, sai Eu vou botar pra virar de novo Quem é o canário? Dá um grito Sai, sai, sai No balanço É no balanço, do balanço Vai pra topar O princípio do canto Quebra, 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 quebra Se assim eu consigo, eu consigo Não quebra tudo Se assim eu consigo, eu consigo Trio Pancadão Evolution Joga a mãozinha pra cima Partida a palma, né, meu? Joga, 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 joga Joga pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima O quinto programa Gravemos tudo 1, 2, sai Don Älón O canário tá Joga, joga, joga a mãozinha Luiz Pagodeu Fira o pé Fira o pé Obrigado, 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 obrigado! Ele tá chegando, chegando pra cima, chegando pra cima, chegando pra cima Ele tá chegando, chegando pra cima, chegando pra cima, chegando pra cima, chegando pra cima, chegando pra cima O conceito da favela Beijo! Se a canta pra terra sabe que não é de fim, vai! Ele tá chegando, chegando e brazando Ele tá chegando, chegando e brazando O canário tá chegando, e brazando Ele tá chegando, chegando 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 e brazando Chegando em braço, chegando em braço Se sacude o bebê, bebê Sou o suco da sua vela Chegou, chegou É o canário, tá legal Simbora, chorei E aí, galera? Ei, ei, ei Lá no meu campeonato, aí eu chorei Lá no meu campeonato, aí eu chorei É o canário, tá legal Vamos fazer a volta, né? Especial Gordinho do Papapá Especial Gordinho do Papapá E aí, nós vamos fazer a volta, né? Especial Gordinho do Papapá Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Música 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 Agora vamos continuar, já fez a volta O homem chegou e resolveu Despeça Deus abençoe sua família, tá? Tamo junto Tamo junto, tamo junto Foi É do jeito do canário Sai do chão, é pra ver Música 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 Gravedor, todo mundo sabe de mim Bola jogando aquela tem Música Faz o coração pro canário aí, vai Tem mulher solteira aí New Music New Music O trincipino dentro Luiz Pabalão, Porto Net Só na vida de menino a maior pressão Fava querendo rever Toma, toma, toma Quebra, quebra Baixão, baixão Boa noite, viu gente? Bem baixinho, bem baixinho Um beijo em todos os ambulantes A galera do Isopor aí que tá fazendo parte Um beijo Pra quem não me conhecia, me chamo Igor Canário O príncipe do guerra Obrigado pelo carinho, fala Afonso Deus abençoe, obrigado, obrigado, obrigado E tá ok, é gostoso, então joga tutão Vê que vem outra vez Só quem tá feliz Sai do jeito Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Toma, 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 toma Toma, 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 toma E barrae, lisae, faz o que quiser fazer Pele no pop, faz assim Veni, 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 veni Quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem tá feliz? Eu tô no Copa Vela Veni, veni, veni Isso é bom 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 Vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço do canário Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço do canário Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 Cês gostam, né, velho? Eu também, eu também Eu fico com vontade de largar o microfone e descer Trilho, pancadão, evolução Olha, coloca o capacete Coloca o capacete, pila, brinca Coloca o capacete, pila, brinca Coloca o capacete, pila, brinca Oi, calma pai, você é original Calma pai, você é original Eu disse, calma pai Calma pai, você é original Pega o deck do barril do afeto 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 Olha, coloca o capacete empilado, hein, canário? Se ficar parado, tanto tá morto Quando o capacete empilado, vem, canário? Pega o dente do barril do Brasil 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 É do jeito do caralho! Vai do coração pro caralho aí! Simba, pula, pula Simba, pula, pula Dá-lhe, 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 dá-lhe Simba, pula, pula Simba, pula, pula Simba, pula, pula E o teu canário apareceu E o teu canário apareceu Sai, poupa, poupa Sai, poupa, poupa Sai, poupa, poupa Sai, poupa, poupa Beijo, baixinho Beijo, coisa linda Eu disse, vem pra cá Pra pipoca do canário Vem pra cá Voltei pra cá Pra pipoca do canário Eu disse, vem pra cá La pipoca do canário Vem pra cá Vai, poupa, poupa Voltei pra cá Vem pra cá Vai, poupa Vai, poupa Voltei pra cá Vai, poupa La pipoca do canário Vem pra cá Vai, poupa Vai, poupa Vem pra cá Toma, tem, toma Se pena Toma, tem, toma Se pena É do jeito E aí Vem de Roque Cuidado com a manga Cuidado com o canal Trio Pancadão Evolução Cuidado com Jesus É do jeito no nariz Cuidado com a rapada Cuidado com a rapada 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 Eu peço por favor Eu peço por favor Deixa eu te ensalar Deixa eu te ensalar Deixa eu te ensalar Comadeirado e dojo Luiz Parcadrojo.net Odeje, odeje Odeje, odeje Odeje, odeje Eu peço por favor Deixa eu te ensalar Doe, 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 dole, dole, dole Odeje, odeje Odeje, odeje 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 Eu peço por favor Deixa eu te ensalar Odeje Odeje Não deixa eu te ensalar Não deixa eu te ensalar Deixa eu te ensalar Vou caçar na posição Odeje 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 Beijo Segura o isopor aí, velho É Oi, oi, oi Trio Pancadão Evolution Pode sacanhar na cara 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 É do jeito do caramba Chava Eu estava na posição Trava na posição Trava na posição Eu te sentava Trava na posição 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 Toca na mochilinha É o property velada O property velada Do jeito É do jeito do cor do corre Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Chapa, chapa Pode sacanhar na chapa O canário tem a senha que te deixa fracinha Todo tatuado, a cara do seu senhor Eu sou o canário O barrigo prazer Olha o canário, meu marreto Esse é seu marreto Perda, 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 perda O canário, seu marreto Esse é seu marreto Ele coxa, coxa, coxa Ele coxa, coxa, coxa Mas o canário tem a senha O canário tem a senha que te deixa fracinha Todo tatuado É do jeito da barriga A cara do freio É do jeito da barriga Eu sou o canário O barrigo prazer O barrigo prazer Ganário, seu marreto Ganário, seu marreto Esse é meu marreto Esse é meu marreto Esse é o marreto Esse é meu marreto Esse é meu marreto É do jeito da barriga Ele coxa, coxa, coxa Quem gosta, quem gosta Tu vai ficar de pé na pampa Olha, depois que te pega É do jeito do gano, gano, gano Tu vai ficar de pé na pampa Olha, depois que te pega Ela vai chocar de latim de frente e o de coxa Vai, ela vai chocar Ela vai chocar Uma linda gostosa quer ir lá pra casa Fazer a capa Vai, ela vai gostosa quer ir lá pra casa Fazer a minha gostosa quer ir lá pra casa Vai, ela vai chorar 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 Vai, ela vai gostosa quer ir lá pra casa Vai, ela vai chorar Vai, ela vai chorar Vai, ela vai chorar Fazer a roupa, as pessoas não me derrotaram Tu vai ficar de pé na pã-pã-pã-pã E a vida de uma cana Tem o risco de perna e se agarra-pã-pã-pã Mas ela vai chocar de lado, de frente ou de costas E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar E 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 não vai jogar, não vai jogar Vamos tocar uma música nova? Paulo Afonso, vou tocar uma música agora, o nome da música é Porrinha, a gente que é casado, eu falo por mim, eu chamo minha mulher de porrona, e essa música foi feita em homenagem a todas as mulheres, que merecem ser amadas, que merecem ser tratadas bem, com respeito, atenção. Vou dar uma moral pro pai, pro bocadilha de arroz, faz o coração pra mim, eu não tenho caminha, 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 faz o coração pra mim, dessa vez está. Porra, que porrinha, gosta sozinha essa novinha 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 Você fica louquinha LuizPagodão.net Porra, que porrinha, gosta sozinha essa novinha Só pá, só pá Porrinha! Clique do Vale, gravando tudo Música nova do canal, ó Trio Pancadão Evolution Vou dar uma moral pro pai Joga de latim o pai Faz o coração pra mim Eu já sei, eu já sei Vou dar uma moral pro pai Joga de latim o pai Faz o coração pra mim Eu já sei, eu já sei Porra que porrinha Vai sozinha, sai da canhinha Porra que porrinha Vai sozinha, sai da canhinha Porra que porrinha Vai sozinha, é só novinha Porra que porrinha Vai sozinha, sai da canhinha Quando bebe, quando bebe Que falou que ia Que falou que ia Porra que porrinha Porra que porrinha, 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 porra que porrinha Meu Deus, o que você vê? E aí, galera? Oi, gente, beijo, viu? Tamo junto! Tem alguém cansado aí? Tchoco, Tchoco, Rodrigo! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa! Tira a camisa, tira a camisa! Tira a camisa, tira a camisa! Bom, vai, papapá! Sai do chão! Eu não fico, eu sou canariano Clique do Vale, gravando tudo Eu sou canariano Joga a cabeça pra cima, sai do chão Fá, 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 fá Olha pro cara que tá do seu lado, seu parceiro, sua namorada, seu amigo, seu tio, seu irmão E diga, eu te amo, véi, eu te amo, mulher, eu te amo, meu brother, eu te amo Abraça, abraça o amigo, abraça Abraça, abraça, abraça o amigo Trigo Pancadão Evolution Um, dois, vá, 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 vá Eu disse melhor que você pegar é pouca coisa Não é uma pegada, disse melhor que a pessoa não é coisa Não é uma pegada, disse melhor que a pessoa não é coisa Abraça, abraça, abraça o amigo Abraça, abraça, abraça o amigo Abraça o amigo, a namorada, o parceiro, o irmão, a mãe, a tia E diga, eu te amo, eu te amo, eu te amo 1, 2, 3, 4 Eu te ensino a pegar De se pegar é pouca coisa Luiz Pagodão.net Não vou pegar De se pegar é pouca coisa E o teu, canário apareceu E o teu Canário apareceu Que Deus abençoe todos vocês Paulo Alfonso Espero que a gente se encontre novamente Mais rápido Quero agradecer Sem briga, todo mundo curtindo Sorrindo, dançando Estou pulando Estou orgulhoso de vocês Estou orgulhoso sobre isso Muito obrigado Obrigado pelos olhares Pelos sorrisos Um beijo nas crianças Nos canarinhos Um beijo nas coroas, panela velha que faz comida boa Salve nos homens Máximo respeito às mulheres Parou, 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 parou Não, pai, o que foi isso? Eu acabei de elogiar você e você dar o mole dele? Precisa isso, tá? Se pisou no seu pé, pede desculpa se pisou no pé do rapaz. Aqui a gente tem que se respeitar todo mundo. Tem gente com suas mulheres, com suas namoradas, seus filhos. Ninguém gosta de ser empurrado. Ninguém gosta de ser machucado. Então, se pisou no pé do rapaz, pede desculpa. Não vai deixar de ser homem por causa disso. E vocês não podem estragar uma parada tão massa dessa. Fechou, velho? Fechou, pai? Ô, velho, ô, velho, ô, velho. Olha pra mim essa equipe aí, ó. Essa equipe aí. Os polícias estão aí atrás. Aí, ó. Se você fizer isso de novo, de ir pra cima do malhado aqui, os polícias vão fazer o trampo. Vamos ficar de boa? Fechou? Posso pedir uma parada? Posso pedir uma parada? Posso pedir uma parada? Abaixa, abaixa todo mundo, abaixa. Abaixa, abaixa, geral. Paulo Afonso! Abaixa, 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 abaixa. Eu vou chamar, hein? Um, dois, seis, um, show! Basta pra virar! Obrigado, meu Deus! Eu não palanço! Eu disse, é o canário! Eu não palanço! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Tchá, 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 tchá! Joga a mão pra cima! 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 Um, dois, vá! Pá, pá, pá! Tchá, 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 tchá! Eu não palanço! Eu não palanço! Bota pra virar palanço! Vem no balanço! Vem no balanço! Vem no balanço do canário! Sai, sai! Quem é o canário? Dá um grito! Grito, grito, grito! Vem no balanço! Vem no balanço! Vem no balanço! É o canário! Eu não palanço! Clique do Vale, gravando tudo Ó, eu vou jogar Não tem pra todo mundo, tá? Pai, ô pai Meu polícia, meu polícia Desculpa aí, viu? Desculpa, foi eu que joguei a rosa Ele não viu Ó, o polícia aí, tá? Tá pra não machucar, velho Pedir pra parar Os homens tá pegando a rosa pra quê, meu? Vai sonhar comigo, né, pai? Mas também pode dar o baratinho na mulher Dizer que é rosa do canário, pá Aí, pra ela, pra ela, pra ela ali, ó Pra ela, pra ela Bota pra virar 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 Acabando, vem? Gente Fica com Deus Obrigado pelo carinho Até a próxima Bota pra virar Obrigado, 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 obrigado! Um, dois, quatro, vai, vai, vai! Mas dá pra virar! Valeu Panafuso! É o canário, é o cana...